. . . . . . . . não? não? é já vamos, é o bolo! que é o guarda? não fique bom que ele vai! oi! oi, oi, oi! oi, oi, oi! oi, oi! oi, oi, oi! é tedesco é! é tedesco! mas qual é o nabo, é tedesco? é tedesco de nada! Bola a bola Pai que o raposa Caciar o picchu Calv達 Calvaca Calvивают Calvare Calvado Calvamos Calvhûn Cê é que eles passarem? Porque eles têm tirado Isso aí São isso aí Ele disse Calvarei 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 Isso é um dia bom! Como é que é? Isso é um dia bom! Isso é um dia de esco! Isso é um dia de esco! Como você vai? Isso é um dia de esco! Você vai ter que pagar! Eu vou falar! Um dia de esco! O que você vai ter deus? Um dia de esco! 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 Deu, não vai ter deus? Deu, não vai ter deus! Ah, você não está em rispondo aqui! Você vai ter deus, é isso! Não vou para a vida! Você vai ter deus! Sim, não tem a arma, vamos lá Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Váme, vámonos estás? Vámonos EinGE A